O que é isso? Mas tem um público legal, mas a gente está acostumado a ver todo mundo pulando e tal Muita gente geralmente, e muita gente pulando e curtindo Hoje eu estou vendo aqui, que tem aqui na frente uma molecada que é realmente fã do Thiago Ibrau Morou? E o resto está meio só olhando e tal, meio curioso, meio sem saber o que está acontecendo e tal Isso para mim é o seguinte, eu tenho respeito por todo mundo Em consideração por quem paga para ver meu show e vem ver meu show Morou? Só que é o seguinte, molecada, o que importa para a gente, tá ligado? É tocar, o que a gente gosta de tocar, morou? E se a gente chegasse aqui e tivesse um cara só aqui com a camisa da banda e curtindo Para a gente tomar bom, morou? O resto que vai para puta que pariu, a gente está aqui com vocês Vem comigo então, porque quem faz o show são vocês, molecada A gente só toca, vem comigo, é com nós 100% de alemão, filha da puta!